Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta e hoje eu trago para vocês o último vídeo na minha série do Pokémon Sapphire, beleza? Dessa vez nós não vamos fazer aquele negócio que eu fazia maluquinho, sabe? De... como chama? Eu vou fazer umas maluquices, galera, de... de refazer Elite 4, muita demora e pouca coisa. Então vamos fazer o seguinte, é ridículo, não precisamos porque Elite 4 não fica mais forte. Vamos então agora pegar a Matchbike, voem para Pacific Log City e agora usem Surf aqui, galera. Bom, eu acabei de postar no canal alguns vídeos, acho que estamos no vídeo 12 no canal, agora que eu estou postando esse. E eu vou gravar aqui bem rapidinho, galera, só para dar tem, só para vocês ficarem assim, vamos dizer, antenados, né? Bom, então vamos aqui pelo norte e vão seguindo assim, ó, galera, a direção dessas pedrinhas. Nossa, eu não usei repel para aquela hora para usar agora. Venham seguindo aqui, ó, a direção dessas pedrinhas. Música Pronto, galera. Agora venham por aqui e acho que se vocês entrarem aqui, ó, acho castramba, né? Então aqui chegamos nessa caverna, qual o nome dela? Sky Pillar. Venham subindo aqui, os pokémons vão estar aqui próximos ao nível 50, né? Bem fortes. E aqui chegamos no Sky Pillar. Aqui, galera, a gente só tem que ir seguindo alguns caminhos. Mas é porque esse é o primeiro andar. Nos próximos andares vai complicando, galera. Isso daqui, galera, é o seguinte. Só pode ser acertado com a Match Bike, porque se vocês já perceberam, ela adquire aceleração, galera. Ó, e aí eu vou cair. E tudo começa de novo. Então, galera, eu vou... Eu, geralmente, eu cortaria, assim, nessas coisas. E vamos logo no... Nossa, mano, que brete, hein? O Match Repel. Merda. Bom, galera, eu, geralmente, nas Rubi, por exemplo, ficava dando uns cortes aí, legal. Mas aqui eu vou fazer na íntegra. Último vídeo animei, galera. Hehehehehe. Tá. Isso vai ser um pouco mais complicado. Eu já sei como que eu vou ter que fazer, então. Sobe. Eu preciso de três quadrados para pegar a aceleração necessária. Acessar, entende? Não, aqui tá certo. Eu preciso fazer a curva aqui, ó, galera. Vamos lá. Bom, galera. Eu vou tentar... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogando aqui, e na edição, eu não vou cortar, mas eu vou dar uns turbin, assim, em umas partes desnecessárias, né? Tipo, essa. Então, vamos lá para o turbo. Eu vi aqui que tinha um item, caramba, não tem. Merda. Ó, viu, galera? Você tem que fazer esse negócio de mudar de direção repentinamente, senão, não rola. Vamos lá. Aí, game, bitch. Tira a zaga Agora eu não sei o que tem que fazer Vamos sem a bike Que essa bike estraga Só subir aqui Deixa eu ver Bom galera, agora é o seguinte Mas é Vamos ver o seguinte Tá vendo aqui, eu tenho que cair Aqui galera, nessa escada Ou seja, eu tenho que cair em um desses Dois buracos aí Que eu vou dar uma circulada aí na tela Na edição, beleza Tá, manjei os paranauê E vamos pra cima Vamos lá filho Pera Eu acho que tem como fazer É só pegar a aceleração e parar Deixa eu ver se tem como eu pegar a aceleração e parar Ah, não dá galera Eu vou ter que pegar a aceleração de uma vez só Então agora vai ser Modo hard Ligado Viu Viu, não deu Hehehe Hehehe Ah, quase Eu vou ter que pegar a aceleração de uma vez só Tá galera Pegar umas manhas Oh, caramba Aí Tristeza Ah, mano É aquele momento que você fala, né Vai cagar Vou tentar de outra forma galera É o seguinte, ó Passa Agora vem por aqui e faz aqui, ó I don't fucking care about you Don't really care about the night Oh, night Oh, yeah Tava pensando agora galera Na edição é melhor Eu vou separar a voz do vídeo E vou deixar a voz Daí acho que Não, daí pode dar um atraso Vamos deixar do jeito que tá Dá uns cortes quando eu caio Bom galera Provavelmente vocês não querem mais ver minhas falhas Já faz quase 10 minutos que eu tô gravando essa bosta Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um corte E quando eu conseguir eu paro Beleza Então já é o viés Beleza galera Então é assim que faz Não Bom galera Eu já consegui umas 3 vezes Então vamos logo fazer Aqui, ó Em vídeo É o seguinte, ó Corno E aqui, ó Opa Ah Meu Deus Que maravilha Puta Que pariu Então agora vem subindo aqui, né Fazer Quem sabe faz inveja Tipo essa Ah moleque Aqui estamos na frente do Raikwaza E agora eu vou fazer uma coisa Que vai realizar meu sonho De infância Eu nunca tive um Raikwaza Shine Galera E se eu falar com essa bosta aqui, ó Vocês vão perceber Que ele vem em cores normais Que é esse verde Eu quero o Shine Então galera Eu vou Fico Tentar, né Depois que eu encher muito o saco Eu Vou fazer o seguinte Eu vou dar um corte agora E quando aparecer o Shine Eu volto Beleza Sabe galera Eu recarreguei 80 e poucas vezes Não vê a porra do Shine Então dane-se também Eu vou capturar do jeito que vier Vai vir verdinho Assim No fundo Eu não vou usar ele mesmo Então dane-se Bag E Masterball E tchau Vem Raikwaza Nele eu vou usar Masterball mesmo Se vocês quiserem o Lattes Lattes não usem Mas Nele é meio que se dane Então tipo Vou usar nele mesmo Beleza E Eu não vou tentar pegar o Shine Nunca mais vou mexer Depois de fazer o detonado Então Não Então Vamos Só pegar o Pokémon aqui Vamos ir rapidamente 20 minutinhos Gravando Mas o vídeo Deve estar com menos tempo Né Dá pra usar Fly daqui Por favor Nada assim Vamos usar Pra Foda-se Pacific Log Ai 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 Bom galera Então é isso ai Esse dai Capturamos o Raikwaza Esse dai foi o meu Eu vou usar ele uma vez Numa batalha Pra vocês darem uma olhada Mas Esse é meu último vídeo Do gameplay Do Pokémon Rubi Safiri Ou Nesse caso Safiri aliás É É meu último vídeo Que eu to fazendo E É Gostaria de pedir a todos Que se deixassem um like Que se inscrevessem Eu já vou começar uma nova série Agora o próximo vai ser o Pokémon Firehead Que é um Pokémon que eu gosto muito Tenho muito carinho por ele até Porque É um negócio curioso galera Eu sempre joguei a Rubi E a Firehead E dai eu fiz detonados Da Safiri Da Rubi E da Leafgreen Mas eu queria fazer da Rubi Da Firehead Então esse é o Raikwaza Vem com golpes muito bons Vamos usar Outrage Bom galera Então é isso aí Mas São Jogos que eu gosto muito O próximo vai ser de Firehead Já tá tudo preparado Aqui pra fazer Então Amanhã mesmo Talvez eu já esteja gravando Um vídeo Do Firehead Então É a próxima série Pro canal Eu tô fazendo isso Pra melhorar a qualidade Das primeiras séries Não precisarei fazer isso Com todos os Pokémons Que eu for jogar Entendeu? Então se Eu for fazer Eu também tô pensando em depois Fazer o Emerald Que eu nunca joguei na vida Emerald Eu nunca fiz Aí eu vou jogar junto Com vocês Pela primeira vez E é isso aí galera Gostaria de agradecer a todos Pela atenção Se gostaram do vídeo Deixem aquele like Maroto Que ajuda muito No canal Compartilhem Adicionem os favoritos Pra guardar Pras posteridades E compartilhem Nas redes sociais Também É muito importante Isso pro canal A fanpage Tá meio abandonada Eu não estou fazendo Muito uso dela Então eu estou pedindo Por favor Para que vocês Deixem Eu não vou deixar O link na descrição Mas se vocês quiserem Vão em outros vídeos Que com certeza Vão ter o link Da fanpage Gostaria de pedir Qualquer dúvida Por favor Deixem nos comentários Mesmo Eu prefiro Nos comentários Aqui na fanpage Que eu olho com mais frequência E é isso aí galera Eu queria agradecer a todos Pela atenção E é isso aí Só salvar aqui O jogo O último save Desse jogo lindo Maravilhoso E Salvei É isso aí então galera Obrigado a todos Pela atenção Pela presença E Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho